É possível que o Brasil não tá vendo isso. Não ganha. O Big Brother é o Nego Di, porque ele vai sair amanhã. Ah, me pompe, cara. Me pompe. Todo mundo vai atrás achando que ela é mais forte do programa. Eu já te falei. Eu não consigo nada. Então eu vou colocar a luz também como cancelador. Meu voto de hoje vai na Lumena, porque eu não gosto do jeito do jogo dela. Eu já vi ela falar mal de várias pessoas. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu já vi ela falando de várias pessoas. O público vai se tentar. Essa meia hora gargalhando, depois vai que é uma maldade. Ah, tô sozinha. Falei pra todos.